A Polícia Federal deflagrou a operação Dirtbox para combater a divulgação de imagens, vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma casa no município de Vilhena. Durante o cumprimento do mandado, o principal investigado foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Vilhena. Na casa do suspeito, os agentes encontraram equipamentos eletrônicos que estariam sendo utilizados para a prática do crime. As investigações começaram após um relatório produzido pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, ser estudado pelo Núcleo de Análise da Delegacia de Defesa Institucional em Porto Velho, onde foi identificado que o usuário armazenava e disponibilizava através de plataforma, em nuvem, arquivos contendo abuso sexual infantil juvenil. A operação foi chamada de Dirtbox, que significa caixa suja em inglês, fazendo referência ao tipo de conteúdo armazenado e divulgado pelo investigado. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil podem chegar a 4 anos. E para crimes de disponibilização e divulgação de material de pornografia infantil, podem chegar a 6 anos por cada compartilhamento realizado. Apoio